Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos, eu sou o Fábio, se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente aí, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, tem muita coisa séria que a gente tem que falar hoje com você. Deputado americano fala do Brasil, isso mesmo, depois que o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo tiveram uma entrevista com o Taka Carson, agora o deputado americano, deputado federal, fala da preocupação que tem com o Brasil, traduzi esse vídeo pra vocês entenderem o que ela falou, também temos, cara, vários outros assuntos, falamos, muitas pessoas perguntaram a Fábio sobre aquela questão do Ciro Gomes, o Ciro Gomes, ele mostrou um grande crime que o Lula cometeu, então o Ciro Gomes fez acusações pesadas ao Lula e muitos estão falando sobre isso, então a gente, vamos trazer algum vídeo que explica mais ou menos o que foi feito ou o que a acusação é, tem que ser investigado, o próprio Nicolas já disse que vai investigar para saber se tem fundamento no que ele tá falando, então isso aí é importante a gente debater sobre isso, vamos falar sobre tudo que tá acontecendo no Brasil, né, a loucura da mídia brasileira dizer que Brasil é mais democrata do que os Estados Unidos, ah, meu Deus do céu, também vou falar um pouco da decisão que nós falamos hoje da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos e a Suprema Corte do Brasil, alguma diferença entre elas e várias outras coisas que nós precisamos falar com você, então seja bem-vindos, vocês que são os inscritos do canal, os membros do canal, vocês que são os haters do canal e o pessoal da Saidinha, né, você sabe que aqui no nosso canal tem o pessoal da Saidinha, o pessoal petista, que eles acabaram de sair da cadeia, acabaram de sair da prisão por causa da Saidinha, então eles vêm na Saidinha, eles entram aqui no nosso canal e ficam conversando com a gente, daqui a pouquinho tá a hora deles voltarem pro presídio, aí eles param de encher o saco, mas é mais ou menos isso aí. Então vamos lá, galera, muita coisa acontecendo, vamos começar. Estou olhando para o Brasil, acabei de receber uma visita de Edward Bolsonaro e alguns membros do congresso lá no Brasil, e eles vieram me visitar porque eles estão realmente com medo e estão preocupados com o país deles. Desde que o governo Lula assumiu, muitos deles têm medo de perder seus direitos políticos. O governo Lula busca tirar os direitos políticos dos envolvidos para concorrer a cargos públicos e também está perseguindo jornalistas e a imprensa. Um grande número de pessoas está deixando o país para escapar da prisão iminente pelo governo de Lula. Eles querem tirar as armas deles lá no Brasil. Então estou olhando para esse país e estou dizendo, acho que estamos a uma eleição de nos encontrarmos na mesma situação no Brasil. E é triste pensar que é assim que estamos na América, mas ainda há tantas pessoas dormindo. E é uma tragédia porque estou zangado com o meu próprio partido em Washington, porque eles não estão fazendo o suficiente para impedir isso. Eles inativos na prevenção. Mantenho o acontecimento por meio de resoluções contínuas. Então você vê, pessoal, e a entrevista ela continua, é uma longa entrevista, mas para você ver como as coisas estão. Deputados federais nos Estados Unidos começam a falar da situação no Brasil. E aí você tem aquelas perguntas, Fábio, se o Donald Trump ganhar as eleições, isso vai ajudar o Brasil? Entenda, essa deputada é aliada ao Trump. Um dos secretários do presidente Donald Trump foi aquele barrado pelo Alexandre de Moraes, importunado pelo Alexandre de Moraes, quando ele tentou ir para a CPEC no Brasil. Então você tem várias pessoas conectadas ao presidente Donald Trump que já experimentaram a perseguição, já experimentaram a ditadura no Brasil. Então essas pessoas estão ligadas ao presidente Donald Trump, sabem do que está acontecendo no Brasil. O próprio Tucker Carlson é uma pessoa ligada ao Trump, sabe o que está acontecendo no Brasil. Então a gente começa assim a olhar que, olha, não é uma coisa assim que a gente pode simplesmente fechar os olhos e dizer, ah, não tem nada que ver. Quando foi que você viu nos Estados Unidos senadores, deputados pedindo sanções ao Brasil por causa das atitudes do Lula? São coisas que você não pode tapar os olhos e falar, ah, não tem nada novo, isso tudo é novo. Isso tudo é novo. Isso são coisas... Agora, o Biden está no poder. Bom, eles pensam que é o Biden. A gente sabe que não é o Biden. O Biden é um bonecozinho que está sendo movido por eles. O Biden. Se o Biden sai e entra o presidente Donald Trump, tudo muda. Toda questão geopolítica, ela muda. Toda estratégia geopolítica muda. Completamente. Várias pessoas estão perguntando sobre isso. Olha só, olha só a mídia brasileira. Democracia norte-americano mostra sinais de fraqueza a não barrar avanço de Trump. Então, você vê que a jornalista ali, diarreia mental, ela está começando a entrar em plantos, né? Desespero. Desespero. Quer dizer, a democracia para esse pessoalzinho jornalista é... Só é democracia se concordar com eles. Só é... Você pode rasgar a democracia. Você pode jogar no lixo. Mas se for para beneficiar a eles, então é válido. Vamos lá. O que está acontecendo? Continua. Olha isso aqui. Olha o... Esse aqui é aquele carinha que criticava o Lula, fez livro contra o Lula e agora tem a bola do Lula dentro da boca dele. Ele fala, ô, 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 bolas do Lula dentro da boca dele. Reinaldo, Trump elegível prova que protegemos democracia mais do que os Estados Unidos. Cara, foi a palavra mais idiota que eu já ouvi na face da terra. Mas é um verme que recebe dinheiro para falar asneira. Basicamente é isso. Nós temos uma nova profissão no Brasil. Você recebe dinheiro para falar merda. Basicamente, se você falar... O que fala mais merda, mais dinheiro ganha. É a esgotofera que precisa disso. Então, a democracia brasileira é mais... Ó, nós protegemos a democracia mais que os Estados Unidos. Vamos entender. Aqui nos Estados Unidos você tem seis juízes conservadores e três juízes de esquerda. Aí fizeram uma coisa totalmente antidemocrática de tirar o presidente Donald Trump das eleições. A Suprema Corte americana, depois de ouvir os dois lados, decidiu por unanimidade que não é constitucional, não é democrático, um Estado tirar um candidato à presidência. Ou seja, nos Estados Unidos, quem decide quem é o candidato ou não é o povo. E eu falei para vocês e repito que um dos maiores erros que o brasileiro já fez... O povo brasileiro, estamos generalizando, eles são muito movidos pela emoção. São muito movidos pelo imediatismo. Então, o que acontece? Sempre quando qualquer um faz algum vídeo querendo criar uma lei, o povo brasileiro pula imediatamente querendo essa lei. Maioria das leis que são criadas, elas acabam sendo um tiro no pé da própria direita. Mas o povo não entende isso. E eu tento explicar, mas sai, foge. Porque a compreensão dele é momentânea. Ele não entende que, no futuro, isso vai prejudicar a própria direita. Eu falava para as pessoas, o Sérgio Moro teve uma ideia. A gente vai criar uma lei para mais proteção aos servidores públicos políticos. Falei, meu ovo, que proteção a eles? Os cambau. Quem tem que ter proteção é o povo. Nós temos que ter proteção e não o Estado. O Estado já tem ferramentas para protegê-los. Como é que o povo aceita um tipo de lei que vai dar mais proteção a esse bando de vagabundo que nós temos na nossa política? Então, é inacreditável que o povo não entende e continuam querendo mais e mais leis. No Brasil, foi feito um plebiscito onde o povo votou para que pessoas com ficha suja não podem mais entrar na política. Foi a burrice histórica no Brasil. Repito a você, as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que tudo que o sistema faz é para tirar a autoridade do povo. Enquanto maior é o sistema, menor é o povo. Mais Brasília, menos Brasil. Mas as pessoas não entendem. Mas, Fábio, olha só. A lei é boa. A lei é para proibir criminosos de entrarem para a política. Não, cara, você está olhando, você está sendo manipulado, você está sendo enganado. A lei não é isso. A lei não é isso. A lei é tirar a autoridade do povo e entregar na mão do Estado. É isso que é essa lei. Só que eles botam de uma forma bonita para que você se engane. Olha, olha só que lei bonita. Nenhum bandido poderá entrar para a política. Qual o presidente que nós temos hoje no Brasil? Hã? Hã? Olha o presidente do Brasil de hoje. É mesmo? A lei foi feita para barrar bandido de entrar na política? É sério que você acreditou nisso? Mas está aí. Vai ver quantos bandidos temos hoje na política. Mas não, essa lei foi feita para barrar. Não. A lei foi feita, sem que vocês entendessem, para tirar a autoridade do povo e transferir a autoridade para o Estado. Você fez o Estado maior. Você que votou em favor desse plebiscito, você deu poder ao Estado. Então o Estado agora decide. Aí o Estado vai e fala para você. Esse é bandido. Esse não é. Hum, não gostei desse. É bandido. Não pode. Ah, esse eu gostei. É bandido, mas eu gostei dele. Esse pode. Então você tirou a decisão sua e passou para o Estado. Então o Estado agora, ele decide. A Dilma podia ser votada. Mesmo impeachmada. O Lula, a ficha do Lula é mais suja que pau de galinheiro. É presidente. Bolsonaro? Bolsonaro não tem um crime. Não tem um crime. Eu desafio qualquer um que esteja nessa live aqui agora mostrar um crime que Bolsonaro cometeu. Um crime. Mostra para mim um crime que Bolsonaro cometeu. Aonde o Bolsonaro foi culpado. Aonde o Bolsonaro foi julgado, condenado por um crime. Um crime. Mostra. Não tem. Mas o Bolsonaro está inelegível. Por quê? Porque o povo deu autoridade ao Estado de fazê-lo. Nos Estados Unidos, o Donald Trump pode até ser preso. Ele continua. Em 1920, nós tivemos um presidente nos Estados Unidos que foi preso e foi votado. O povo continuou votando nele. Então mesmo se o Trump for preso, a população vota no Trump. Uma vez ele ganhando a presidência, ele se perdoa e fica sendo presidente dos Estados Unidos. Isso é democracia. Porque quem escolhe é o povo. No Brasil não é mais o povo que escolhe. Porque quem está tirando, quem está escolhendo quem pode e não pode entrar na política são os togados. Os togados decidem quem pode e quem não pode entrar no jogo político. Os togados estão tirando todo mundo da política. E isso é antidemocrático. Isso só existe em países ditatoriais como a Venezuela. A Venezuela, nós vamos ter o Maduro, mas a oposição não pode, porque o Maduro borra. No Brasil, o STF, porque é chamado de TSE mais o STF, eles proíbem quem eles querem de participar de uma eleição. Então isso é ilegal. Isso é antidemocrático. Então aqui nos Estados Unidos, a Fábio agora, o Trump ganhou na Suprema Corte, já era, o Trump fica. Não é bem assim. Muitas pessoas estão entendendo errado. Pessoal, o presidente Donald Trump ganhou uma das grandes ações, talvez uma das mais importantes. Mas não quer dizer que o sistema ainda não tente barrá-lo para ser eleito. Vão tentar de tudo ainda. Tem muita coisa ainda acontecendo. Mas é muito difícil para que eles façam isso nos Estados Unidos. É possível? Nunca duvide do sistema. O sistema é muito poderoso, mas vai ser muito difícil. E eu acredito que o Trump fica até o final e vai ganhar essas eleições. Para o desespero da esquerda mundial e também da esquerda brasileira. Deixa eu botar esse vídeo aqui agora para você. Tem bastante coisa aqui que eu quero mostrar para você. Já que a gente está falando da questão da democracia, olha só, jornalista da Globo. Já falei, né? A Globo, eu não sei se você reparou, falei porque cantei essa pedra há mais de um ano atrás. A Globo vai atacar o Lula. A Globo vai atacar o Lula. E é questão de tempo. Ainda não está. Porque quando você vê a Globo realmente atacando o Lula, vai ser no Jornal Nacional, vai ser no Fantástico. Ainda não está nesse nível ainda. Eles ainda estão debatendo com o Bolsonaro. Mas vai chegar a hora deles. Vamos lá. Nos Estados Unidos, a ideia de caçar direitos políticos está mais ou menos fora do radar. O que é correto. Direitos políticos provém da cidadania. Se um indivíduo é cidadão, então ele tem direitos políticos. Ele pode votar e ele pode se candidatar. Esse é o conceito básico. Esse conceito básico não vale no Brasil. No Brasil, o indivíduo pode ser considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral, sem que ele tenha sido condenado em última instância, tendo sido condenado em segunda instância por um colegiado, inclusive por crimes cíveis, inclusive por malversação de verbas numa certa prefeitura ou qualquer coisa assim. Aqui no Brasil, se transformam pessoas em inelegíveis a rodo. E, inclusive, líderes muito importantes políticos se tornam inelegíveis. Lula se tornou inelegível em 2018. Depois, agora, Bolsonaro se tornou inelegível. Então, as duas principais lideranças populares do Brasil se tornaram inelegíveis. Deltan Dallagnol, o deputado federal mais votado no Paraná, foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral, não pelo Congresso. Sérgio Moro, possivelmente, será cassado pelo TSE, embora seja um senador com um grande número de votos. Mas esses são os nomes mais notórios. Pelo Brasil afora, são milhares de políticos transformados em inelegíveis pelos juízes eleitorais. A pergunta que eu faço é, qual é o impacto disso do ponto de vista do eleitorado? Como isso impacta a ideia de representação política e de soberania popular? As pessoas começam a achar que quem decide eleições não é mais o eleitorado, mas os juízes eleitorais. Nos Estados Unidos, se fosse como no Brasil, certamente o Trump, nessa altura, seria inelegível. O que significaria que 40% da população americana, estou falando por baixo, não teria o direito de votar no candidato que prefere. Aqui você vê, ele fala uma coisa interessante, né? É aquela coisa, não é para os juízes deixarem pessoas inelegíveis. Isso é uma coisa de país ditador, como é o Brasil. O povo tem que votar. O povo tem que votar. Se você deixa uma pessoa inelegível, então você deixa, por exemplo, o Bolsonaro. 50% da população é a favor do Bolsonaro, 50% da população ainda gosta do Lula. Se você deixa o Bolsonaro inelegível, então 50% da população, mais ou menos, eles estão proibidos de votarem. Você calou os 50 milhões de pessoas. E como que isso é democracia? Aí você fala, mas Fábio, por que a Suprema Corte nos Estados Unidos, ela decidiu não deixar o Trump, quer dizer, fez o que era certo, né? Porque a Suprema Corte nos Estados Unidos, diferente da Suprema Corte do Brasil, eles estão, ainda com todas as diferenças, eles estão zelando pela Suprema Corte. Porque se a Suprema Corte colocasse isso como o Trump inelegível, eles estariam dizendo que a Suprema Corte não funciona. Por isso que você vê o juiz que foi escolhido pelo Biden, o juiz que foi escolhido pelo Biden, votou em favor do Trump. Porque ela poderia votar contra o Trump e fazer um argumento de que o Trump fez isso ou aquilo. Mas o que que isso iria acontecer nos Estados Unidos? Iria trazer dúvidas à Suprema Corte. Iria trazer questionamentos à Suprema Corte. Iria manchar à Suprema Corte. Iria fazer com que as pessoas não acreditassem mais na Suprema Corte. No Brasil, os juízes da Suprema Corte que nós temos, eles não têm zelo pela Suprema Corte. Eles não se preocupam com a Suprema Corte. Então, no Brasil, eles não se preocupam que o povo pensa deles. O nível é tanto lixo que a última pesquisa mostrou que 74% da população brasileira acha que eles estão incentivando a corrupção. Meu Deus do céu! A Suprema Corte está incentivando a corrupção. Essa é a Suprema Corte que nós temos no Brasil. E não sou eu! Não é você! São 74% da população! É um número astronômico! É um número ridículo! Mas o que a gente pode fazer? É a Suprema Corte! Eles buscam isso! Eles fazem coisas que fazem o povo pensar nisso! Por isso que a esquerdista, juiz aqui nos Estados Unidos, ela votou em favor do Trump. Porque o negócio é lógico, é muito lógico, somente jornalista de esquerda que fala uma merda dessa de que a democracia do Brasil é melhor do que a dos Estados Unidos. Isso aí é coisa de maluco. Quero mostrar uma coisa pra você aqui. Não vou botar o som não. Não sei nem como é que tá o som. Talvez tenha a música. Não quero nem botar o som. Vou botar só essa imagem aqui pra você ver. Vamos lá. Aqui você vê duas pessoas, né? Um é um corrupto bandido que foi preso, cachaceiro, mijão, que não pode ir às ruas, que em qualquer lugar do mundo, né? Não pode ir às ruas em nenhum lugar. E pior tipo de pessoa que existe. O outro é um traficante de drogas, conhecido como Nicolas Maduro. Então, os dois se beijando, dando abracinhos, beijos. E esse é o cara que diz que o amor venceu, né? Que é o cara contra a ditadura. O cara muito preocupado com as ditaduras. É o cara que tem um problema sério. Ele lula pela democracia. A democracia relativa. O lula, ele tem o férias de ser como Maduro. Na verdade, ele quer ser como Putin. A visão da esquerda brasileira sempre foi a visão da esquerda russa, né? É aquele socialismo russo, comunismo russo nojento. Eles querem isso. Só que o lula, ele quer, mas não tem poder para isso. Mas ele quer. Ele quer um exército vermelho. Ele quer a Rússia. Ele quer ser isso. É isso que o lula quer. E é o nosso trabalho de salvar o Brasil. E eu não acredito que ele vai conseguir. Não acredito que ele vai conseguir. Acredito que a gente vai ganhar esse jogo. Olha só isso aqui. A preocupação à esquerda, né? A mídia entrando em desespero. Olha só isso aqui, pessoal. Isso aqui é interessante. A direita vem um explorado, a direita vem um empreendedor. Isso. Não é isso? Não é isso. E a novidade no Brasil é que agora nós temos jovens de direita. Essa é a novidade que surgiu. Quer dizer, quando acabou a ditadura, você não tinha nem partido de direita. Nenhum partido de direita. Era tudo de centro, de direita. Agora, tem muitos jovens, a maioria dos jovens, que se dizem de direita. A pesquisa Quest uma vez mostrou que o maior apoio a Bolsonaro vinha de jovens, de 16 a 25 anos, que é justamente essa geração que não tem a proteção Vargas. E não sei se quer também. Acha que... Isso tem que perguntar a eles. Eles não vêm ali. Quando você é jovem, você não fica doente, você não tem família, você tem uma série de benefícios que você efetivamente não usa. Então, é um mundo diferente. Isso já foi. A gente conversa muito sobre essa pesquisa do PT. Quando o PT começa a perder votos na periferia de São Paulo, vai tentar entender por quê. É porque são pessoas que são empreendedoras, ou seja, informais, que ainda tem a diferença do informal para o empreendedor, mas são informais barra empreendedores, acham que o Estado atrapalha e que tudo o que ela consegue é graças à família, a Deus. Então, é um mundo muito diferente. É um desafio entender e você conseguir conciliar o poder de empreender, que é muito importante. O empreendedorismo é o que faz, no futuro, você ter patrões. Não é? Toda empresa nasce de um fruto de um espírito empreendedor. E, ao mesmo tempo, você ter também uma proteção ao trabalhador, que seja economicamente viável para manter o Estado. Não é fácil. Eu fico pensando na aposentadoria dessas pessoas. Fica pensando na aposentadoria dessas pessoas. Esse vagabundo, ele fica pensando na aposentadoria dele. Ele fica pensando nos piques que ele recebe. Isso aqui é aquela nojeira que virou a mídia brasileira. Você vê claramente que o cara é contra o bolsonarismo. Ele é contra a direita. Você vê claramente. Ele não esconde que ele é contra a direita. Ele está aborrecido porque jovens entraram na direita. Jovens começaram a entender o que é a direita. Ele mesmo fala que no Brasil não existia direita. E agora até jovens são de direita. É um problema sério. Porque os jovens em geral eles começam a entrar na internet. Eles começam a assistir vídeos de YouTube. Eles começam a assistir vídeos de Facebook etc. As pessoas mais velhas muitas delas continuam ligadas na Globo. Várias pessoas que estão aqui dizem Fábio, meu pai o cara continua ligado na Globo. Fábio, minha mãe não perde o Jornal Nacional. Então, as pessoas mais velhas continuam sendo enganadas pela Grande Globo. E as pessoas mais jovens começam pouco a pouco a despertar. Só que você tem um problema nas pessoas mais jovens. Por quê? O colégio e as universidades. As pessoas mais velhas estão sofrendo uma lavagem cerebral pela grande mídia. As pessoas mais jovens estão sofrendo lavagem cerebral através da escola. E não é só na universidade, tá? Na escola mesmo. No ginásio, na primeira série, segunda série, jardim, já começa a lavagem cerebral. Então, essa é a briga. Mas, o jovem vai entrando na internet, começa a observar, escutar a verdade, entender os outros pontos. Por exemplo, Fábio, eu tenho uma pessoa, ela perguntou aqui, por exemplo, alguém perguntou aqui assim, ó, estou trabalhando para mostrar para o meu filho de 15 anos para que seja de direita, mostrando a realidade das coisas. Olha, uma das maneiras muito fáceis de você explicar para o seu filho de 15 anos, 13 anos, seu filho jovem, seu neto, o que é direita e esquerda, é aquela, aquela, aquela exemplo rápido que nós damos aqui sobre o capitalismo e o Estado. Né, você fala para o seu filho, você mostra ao seu filho que todas as coisas que ele tem vieram do capitalismo. Ó, o seu filho tem um telefone? Tem. Como é que você conseguiu os telefones? Capitalismo. Seu filho tem uma televisão? Tem. Como é que você conseguiu os telefones? Capitalismo. Seu filho tem geladeira? Na casa tem geladeira? Tem. Como é que você conseguiu? Capitalismo. Tudo que o seu filho tem, a roupa, o tênis, né, o, tudo que ele tem, o headphone, tudo isso veio pelo capitalismo. Agora, todas as coisas que seu filho não tem foram promessas do Estado. É aquela coisa, a rua não está asfaltada, é porque o Estado. A rua não tem esgoto, é por causa do Estado. Falta água, por causa do Estado. É perigoso, você não consegue ir as ruas porque te roubam, é por causa do Estado. Tudo que não presta, tudo que não presta ou tudo que você não tem, é o Estado que deveria fornecer. O Estado, ele não consegue suplir com as mínimas promessas. O Lula, o PT, ele está na presidência quatro, cinco mandatos. Pensa comigo, imagina você cinco mandatos da mesma ideologia e a maioria do povo brasileiro não tem saneamento básico. Como é que pode? Como é que pode ele ser o pai dos pobres? O Brasil não tem saneamento básico depois de cinco mandatos de Lula. Porque o Lula estava por trás da anta. Então eram cinco mandatos do PT. O que o Lula fez em cinco mandatos? Nada. Nada. O povo continua pobre, as favelas continuam como estão, não tem água, não tem luz, não tem saneamento básico. como é que está? Tudo. Fala para o teu filho, como é que você acha que é a saúde do Brasil? Como é que você acha que é? Ah, é uma merda. Ó, governo. Como é que você acha que é segurança? Ah, é uma merda. Governo. O que você acha do iPhone? Ó, muito bom. Capitalismo. Capitalismo. Hã? Capitalismo. Qual a sua pizza favorita? Ah, eu gosto dessa pizza. Capitalismo. Ah, você gosta de McDonald's? Uh, adoro. Capitalismo. Tudo que é de bom vem do capitalismo. Tudo que é de bom. E tudo que falta na sua vida é o Estado que falou para você que ia te ajudar e não te ajudou. É, cara, é batata. É batata. É só você olhar. A gente podia ampliar aqui e fazer uma analogia. Não, mas tem que ser bem rasinho mesmo para mostrar isso ao seu filho. É bem raso. porque eles acabam entendendo por si mesmo. Ele acaba... Já viu quando você faz aquela pergunta que o cara dá a resposta que a resposta é contra o que ele pensa? É sim. Você joga isso para o teu filho e teu filho vai ficar num checkmate. Vai ficar, caraca, mano. Espera aí. O que o governo Lula fez de bom para a gente? Nada. Como é que as escolas públicas? Uma merda. Como é que a escola privada? Melhor. Porra. É realmente. Aí o seu filho começa a pensar. Ele começa a entender. Começa a sair desse nível que existe. E é assim. O governo... E pior quando é um governo Lula. Muito pior quando é um governo Lula. Por isso que a gente espera... Ah, deixa eu pegar aqui. Eu peguei o vídeo aqui. Eu traduzi mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui é interessante para que eu mostre para você. O que acontece hoje no Brasil? Olha isso. Espera aí. Hoje? Espera aí. Deixa eu botar isso aqui para vocês verem isso aqui. Eu acho que o pessoal está gostando. Pessoal, você está gostando que eu estou traduzindo os vídeos em inglês para você? Você está gostando dessas traduções que a gente faz? A gente pega o vídeo em inglês, a gente usa inteligência artificial, traduz em português com o idioma deles, tá? Olha só isso aqui. Primeira... Olha isso aqui. Isso aqui é chocante. Esta discussão... Espera aí, espera aí. Vou botar aqui. Vamos lá. Hoje estou falando sobre esta discussão em uma das maiores nações e cidades do mundo. Impacto Brasil é uma cidade amiga dos paquistaneses para auxiliá-los. Estamos muito interessados em tudo. Esse aqui, pessoal... Claro que a tradução aí falou que o Brasil é uma cidade, né? Mas para o cara do Hamas... Bem, eu estou olhando para o Brasil. Acabei de receber uma visita de Edward Bolsonaro. Espera aí, rapaz. Eu, hein? Para o líder do Hamas, de repente, o Brasil realmente é uma cidade, né? O idioma dele eu não entendo, mas a tradução artificial, a inteligência artificial traduziu para a gente. Mas o ponto aqui é o seguinte. Você tem o líder do Hamas. Liderança de grupo terrorista dizendo Obrigado, Brasil. Te admiramos, Lula. Te admiramos. Só aí você já entende quem Lula é, quem o petista é e quem são as pessoas de direita. Só aí já tem... Cara, só desse ponto. Você não precisa entender de política. Você não precisa ser uma pessoa que estude política. É bem simples. Você bota o Bolsonaro com os Estados Unidos, com a Europa e você pega o Lula e você bota com o grupo terroristas, com a Venezuela, com a Rússia e aí você escolhe. Escolhe qual lado você gostaria de apoiar. É assim. Não precisa falar de política. É só você observar. Em 2026, quando a gente virar o jogo, eu serei o primeiro a dizer. Eu te disse. E vai ter muita gente nervosinha. Vai ter que engolir a gente. Vão ter que nos engolir. Porque o PT vai acabar. O PT, eu sempre falo pra vocês, o PT tem data de validade. Chegar em 2026, quando o Lula perder ou o Lula morrer, alguma coisa acontecer com o Lula, o Lula, ele será enterrado e o PT será enterrado junto com o Lula. Uma vez o Lula perdendo ou o Lula ficando doente ou o Lula morrendo, o PT, ele acaba junto com o Lula. O PT tem data de validade e a validade será em 2026. Deus abençoe a todos. Acredite nessa virada, galera. E te vejo às seis da manhã. Tchau, tchau. Tchau.